Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui pra trazer um vídeo diferenciado mano Um vídeo que eu vou dar um spoiler pra vocês, não um spoiler né mano, eu vou apresentar pra vocês a cidade, beleza? A cidade do novo Vida de Jovem, eu vou logo avisando que não vai ser tipo por muito tempo, beleza galera? Então aguardem aí a quarta temporada pra vocês acompanharem e saberem o que vai acontecer Porém galera, eu quero anunciar pra vocês aqui o novo personagem da quarta temporada de Vida de Jovem O novo TJ, é esse aqui ó Não galera, tô brincando, não vai ser esse personagem, não vai ser esse NPC aqui, não vai ser, não vai ser Esse aqui eu peguei aleatoriamente aqui só pra começar o vídeo, beleza? Porque o novo personagem eu não vou falar ainda qual vai ser, beleza? Não vou falar Então acostume-se, beleza? Galera, deixa o likezão se você gosta de Vida de Jovem, deixa o like aqui nesse vídeo, beleza? Olha o que eu tô falando, esse vídeo aqui vai bater mais likes do que os vídeos que eu posto no meio dia Do que eu posto normalmente, entendeu? Eu sei que vai bater mais likes, então ó Pô, likezão, sinistrão e se inscreva aqui mano, se inscreva, beleza? Eu tava pensando em fazer a quarta temporada só quando eu bater dois milhões Só que eu falo, pô, a galera não tá se inscrevendo Não sei então, eu não sei, eu não tomei a minha decisão ainda Ah, será que eu começo mês que vem? Será que eu começo só quando eu bater dois milhões? Não sei Galera, se inscreva aí pra poder ajudar, beleza? Pra incentivar, mano Então ó, clica no botãozinho vermelho e se inscreva Galera, o negócio é o seguinte Toda segunda-feira como hoje, beleza? Hoje, agora, esse vídeo tá saindo seis e meia Então daqui a pouquinho, velho Se eu já não tiver em call agora Daqui a pouquinho eu já, eu vou tá em call com os membros do canal, beleza? Eu criei um Discord só para os membros Membros, pra quem não sabe o que que é Eu vou deixar o link na descrição do vídeo que eu expliquei, beleza? Vou deixar, e vou deixar nas telas finais também pra vocês aí Que ainda não assistiram o vídeo eu explicando o que que é membro Pode crer? Então galera, o negócio é o seguinte Membro do canal é uma pessoa que paga por mês, entendeu? Pra ter conteúdos exclusivos, entendeu? Incluindo eu entrar na call com eles toda segunda-feira de noite Toda segunda-feira de noite eu entro no Discord dos membros E fico conversando com eles lá, mano Fico trocando ideia com ele, ó Um tempão com eles lá, beleza? Então tipo, os membros ganham essa vaga no Discord só para membros Ganha wallpaper que eu faço aqui só pra eles, beleza? O wallpaper é exclusivo, ninguém tem Ganha, tipo, acesso antecipado aos vídeos, mano Então se você não é membro ainda e quer se tornar membro O link vai estar na descrição, beleza? Se torne membro se puder, beleza? Quem não for membro, o canal continua a mesma coisa Não vai cair a qualidade, beleza? O canal continua com a mesma frequência de vídeo Continua a mesma coisa Quem não for membro, quem não tem condição Pode ficar tranquilo que o canal não vai mudar, beleza? Então é isso aí Só se você quiser se tornar membro mesmo Tá aí na descrição aí o link do vídeo que eu expliquei, beleza? O que que é membro E o link para se tornar membro Então vocês que decidem aí, beleza, galera? O negócio é o seguinte, galera Eu tava pensando aqui, eu falei Velho, a galera tá muito ansiosa Pra quarta temporada de vida de jovem Muito ansiosa mesmo Muito ansiosa mesmo Tipo, eu tô ficando bolado já Bolado Porque, tipo, eu posto um vídeo lá de Lá no X da Questão Lá no meu outro canal A pessoa vai lá e comenta Quando que vai sair a quarta temporada de vida de jovem Galera, isso não é legal, mano Isso não é legal, beleza? Eu falei que não tem data Então não adianta ficar perguntando o tempo todo, mano Uma atrás da outra Quando que vai sair vida de jovem? Traz logo vida de jovem Bá, 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 vida de jovem Bá, 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 vida de jovem Isso não vai fazer o vida de jovem voltar mais rápido ou não, entendeu? Então não precisem, galera Escutem o que eu tô aí falando Não precisem Não precisa ficar perguntando, beleza? Quando que vai lançar o novo vida de jovem Quando que vai sair a quarta temporada Não precisa ficar perguntando, beleza? Porque quando eu tiver uma data Ou uma decisão tomada Eu vou avisar pra vocês em vídeo, beleza? Eu vou avisar Se eu não avisei ainda é porque eu não tomei decisão Então não precisa ficar perguntando, galera Pode crer Fique atento nos vídeos aqui de meio dia Fique atento porque São vídeos tipo aleatórios que eu aviso, entendeu? Eu não vou fazer um episódio de vida de jovem Pra avisar que o vida de jovem voltou Então assista todos os vídeos do canal Que você vai ficar sabendo de todas as informações, beleza? Me siga também lá no Instagram No Instagram eu falo muito sobre isso, beleza? Então é isso aí, galera Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui A nova cidade, beleza? A nova cidade que no caso é Nova York Que tá todo mundo ansioso Todo mundo se escabelando Pra saber que cidade é essa Como que não sei o que Então, mano Eu vou Eu vou mostrar pra vocês, beleza? A nova cidade Pra vocês pararem de ficar Tão ansiosos Pra vocês pararem de ficar Tão desesperados, beleza? Eu sei Eu entendo o lado de vocês Que vocês gostam muito da série Mas galera Tipo, o canal não é só isso, mano Um dia vai acabar, mano Um dia vai parar O canal não é, tipo O nome do canal não é Vida de Jovem Você entra aqui e só assiste isso Não, não é Meu canal, mano É meu canal Tá ligado? É meu canal E eu tô vendo que fãs Meus fãs São poucos A maioria é fã do Vida de Jovem Entendeu? Se eu faço qualquer tipo de vídeo aqui A galera não assiste Isso me entristece muito Isso me desmotiva muito Entendeu? Mas, pode crer Vamos ver até onde vai Beleza? Eu vou postar Vou postar Vida de Jovem Eu prometi Então eu vou fazer Entendeu? Mas eu posso falar pra vocês Que eu não estou muito animado Não estou feliz Entendeu? Porque Claro que eu tô feliz Com o desempenho do Vida de Jovem Eu sei que vocês gostam Mas eu não tô feliz Com os outros vídeos Porque os outros vídeos Dá trabalho também E a galera não assiste, mano Eu não sei por que Os vídeos são tão engraçados Tão legais Mas faz parte, né galera? Cada um gosta do que quer, né? Se vocês gostam só de Vida de Jovem O que eu posso fazer? Mas um conselho que eu dou Assista os vídeos de meio-dia Assista os vídeos de meio-dia Eu vou começar a postar 3h30 de novo Beleza? Assista os vídeos de meio-dia 3h30 e 6h30 Beleza? Assista Assista Porque é muito legal Talvez você não assistiu ainda Não sabe como é que é É muito legal É muito Tipo, é um passatempo muito bom Pra você assistir, beleza? Então é isso aí, galera Eu tô indo pro aeroporto ali Porque lá a gente vai pegar o avião E vai partir direto Pra Nova York, mano A gente vai pra Nova York Pra mostrar pra vocês Qual vai ser o novo O começo ali Do Vida de Jovem Da quarta temporada O começo vai ser Lá naquela cidade, beleza? Mas depois eu vou voltar pra cá Porque essa cidade aqui é linda, mano Não tem Não tem É insubstituível Beleza? Então eu vou voltar pra cá Isso já é um spoiler danado Eu não preciso nem falar mais nada, né? Isso é um spoiler danado Beleza? Todo mundo tá perguntando Então eu vou mostrar, mano Vou mostrar Mas É isso aí, mano O negócio é o seguinte Eu quero agradecer todo mundo, mano Que acompanha o canal Eu sei que tem fãs Fãs verdadeiros Meus fãs Como eu disse antes Eu sei que tem meus fãs Que tipo, qualquer vídeo que eu posto A galera vai lá Eu sei Eu sei que tem, mano Eu sei que tem Porque eu vejo os comentários Beleza? Eu não respondo muitos Porque não dá pra responder Mas eu sei que tem Eu sei que tem Porque eu vou lá e vejo, mano E vejo uma galerinha Que sempre tá ali, mano E eu quero agradecer Essa galera que acompanha Todos os vídeos do canal Vocês ajudam demais, mano Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo Vocês mudam o canal, mano E obrigado a galera Que gosta de vida de jovem também, né? Porque a galera que gosta de vida de jovem Gosta mais só do vida de jovem Gosta só de vida de jovem, mano Se tiver outra coisa Que massa, interessantíssima Não, eu quero vida de jovem Mas beleza, então, né? Fazer o que? Vai ter vida de jovem sim Relaxa Então agora a gente tá indo lá pro aeroporto Vou pegar o avião E vou partir direto pra Nova York Beleza? Chegando em Nova York Eu falo com vocês, mano Como que vai ser o Paranauê Do Paranauá Hehehehe Tchau. 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 Beijo. Da hora velho é da hora cidade Nova York da hora eu gostei tá ligado eu vou ter subir aqui para ver se tem física não sei se tudo tem física não sei como é que funciona outros outros bicos o mapa é bem grande mano bem grande mesmo aí ó aí só prédio é isso mano só prédio aqui como vocês podem ver é mana estátua da liberdade né velho olha aqui ó Nova Yorkzão mesmo, mano, estátua da liberdade aqui, ó, como vocês podem ver, a areazinha que tem aquela ilhazinha que tem a estátua, né, velho, então, é isso aí, o mapa de Nova York é esse, velho, tipo, as ruas são muito parecidas por causa dos prédios, entendeu, deixa eu ver aqui, aí, ó, beleza, as ruas são muito parecidas por causa dos prédios, beleza, galera, então, isso diferencia tanto, assim, a gente, a gente vir aqui mostrar tudo pra vocês, beleza, não diferencia tanto, eu só queria mostrar mesmo que a cidade tá aqui, beleza, a cidade tá aqui, aqui vai ser o começo da quarta temporada, em Nova York, todo mundo tava muito, é, curioso pra saber, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês que tá aqui, é isso aí, mano, é isso aí, mostrei um pedaço pra vocês aí, crachei algumas vezes, porque o mapa é bem bugado, mano, não dá pra sair correndo, não dá pra fazer muita coisa aqui, não, senão, cracha mesmo, tá ligado, e pra arrumar os bugs dá problema, dá trabalho, então, eu prefiro evitar, beleza, então, tá aí, ó, estátua, zona da liberdade, boladão, e tá aí, ó, Nova York, galera, eu só quero pedir mais uma vez, beleza, não fique comentando em todos os vídeos, qualquer coisa, se eu posto um stories no meu Instagram, tipo, ah, eu tô na praia, por exemplo, vocês vão lá e manda direct, que dia que vai começar a vida de jovem? Eu coloco lá, faça perguntas pra mim, aí coloca lá, que dia que vai começar a vida de jovem? Mano, não fica desse jeito, velho, porque isso me irrita muito, velho, me irrita muito, 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 igual eu falei, eu sei que vocês gostam da série, mas, pô, velho, quando tiver uma data certa, uma hora certa, uma hora certa, eu vou falar, só você acompanhar os vídeos, beleza, eu vou falar em vídeo, vou falar em vídeo ou no Instagram, então, eu vou falar, você ficar perguntando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, vai, tipo, me deixar mais bolado, velho, E não adianta perguntar, que não vai acontecer, se você perguntar, quanto mais você pergunta, não vai acontecer, entendeu? Então, é isso aí, galera, tenha consciência, beleza, tenha consciência, porque isso é muito, muito chato, velho, a galera que fica perguntando o tempo todo, é muito, muito ruim pra mim, entendeu? Quando for acontecer, eu vou falar pra vocês, pode crer, é isso aí, mano, é isso aí, assista os vídeos, eu falo isso, assista os vídeos, meio-dia, três e meia, que eu vou começar ainda, não posto ainda, três e meia, Meio-dia, três e meia, e... e 18 e 30, beleza? Meio-dia, 12 horas, no caso, 12, 15, 30, 18 e 30, 12, 15, 30, 18 e 30, coloca o celular pra despertar, e lembrando, eu já tava esquecendo, galera, já tava esquecendo, Muita gente não tá recebendo a notificação dos meus vídeos, sabe por quê? Porque as notificações do celular, em configurações lá, você tem que ir em configurações, notificações, e liberar, mano, o YouTube lá, beleza? Muita gente não tá recebendo notificação dos meus vídeos, porque lá na configuração do celular, beleza? Você desativou pra você não receber nenhuma notificação de nenhum aplicativo, Então você vai no seu celular, clica em configurações, vai em notificações, e vê aí, mano, se o YouTube tá pra receber, beleza? Coloque aí pro YouTube receber notificações, porque aí quando lançar vídeo, você vai receber, então não deixa de fazer isso não, porque isso é muito importante, pode crer? Conto com todos vocês aí, manos, é isso aí, mapazão bolado, mostrei pra vocês, como prometido aí, como tá na thumbnail, beleza? Mostrei pra vocês, dei alguns avisos, e é isso aí, conto com todos vocês aí pra dar aquela fortalecida aqui pra mim, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, e até a próxima! Tamo junto, velho, é nóis, e até a próxima!